E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Quando a gente tava começando aqui, a gente tava falando de... A gente falou um pouco de seleção, né, da escolha do Diniz. E o Diniz, nesse momento, ele tá com o Fluminense. Teve uma queda, né, na virada ali do primeiro pro segundo semestre. Algumas conclusões do Fluminense. E retoma o melhor futebol com o crescimento de alguns jogadores. Especialmente o Keno, ajudando muito ali. Como é que você vê quando você... Não, não é o Keno. Quem ajuda o Diniz é o Arias. Não, sim, claro. Crack, né? Mas o Arias não caiu de produção, né? Ele mantém um padrão. É que o Keno tava mal, né? Agora melhorou junto com o time. Mais ainda do que ele já teve. O cara aqui, pô, articula o jogo inteiro, lógico. O Arias foi o melhor jogador do Fluminense pelo semestre. O Keno é o goleador, mas o Crack é o Arias. Eu também acho, concordo com você. Você acha o Diniz o melhor técnico do Brasil, no momento? Não, eu acho o Diniz produto do meio. O que eu quero dizer com isso? Depois de 2014, nós tínhamos que inventar alguma coisa. Não é inventar. O Diniz não tá inventando futebol, pelo amor de Deus. Não me entenda mal. Mas mudar aquele status quo que tava sendo feito. E o Diniz passou muito tempo em vários clubes, pequenos e médios e grandes, tentando fazer um trabalho. E conseguiu o resultado no Fluminense. Eu questiono muito o jeito que ele faz as coisas. Por quê? Quanto mais longe do meu gol, melhor. Minha opinião. Ele corre um risco muito grande. Por mais que esteja treinado. E às vezes, e muitas vezes, os times treinados pelo Diniz levaram gols absurdos. Mas nesse momento, ele tá tendo um resultado. Então, se ele fez uma coisa diferente e tá tendo resultado, dentro dessa situação de administração no futebol brasileiro, falando em CBF, que não sabe o que fazer, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o que tá na moda. Então, o que tá na moda é o Diniz. Então, tomara que ele aproveite o movimento, o momento dele. Tomara. Acho difícil ele fazer o que ele faz no Fluminense, porque ele não tem tempo pra treinar. Ele vai pegar, vai participar das eliminatórias, dois, três dias antes do jogo, vai ficar mais dois, três dias antes do outro jogo, e vão embora. E aí volta... Então, vai ser muito complicado pra ele fazer o que ele faz no Fluminense. Agora, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu tô torcendo que ele consiga fazer, tô torcendo por ele porque é um treinador brasileiro. Então, eu tô torcendo pra ele porque é um treinador brasileiro e que saiu da mesmice e tentou fazer algo... Tá tentando fazer alguma coisa diferente. Ótimo! Por mais que, às vezes, em várias situações, eu não concorde. Mas ele tá tentando fazer alguma coisa diferente. Então, que seja feliz, que dê certo. Que a gente não corra risco nas eliminatórias, porque não é possível que, bem longe disso, que a gente corra algum risco como correu antes da Copa do Mundo de 2000, não sei o que que o Felipe assumiu e acabou sendo campeão. Ah, 2002, né? 2002. Ah, 2001 eu tava no Palmeiras. O risco que a gente correu foi muito sério de ficar fora de uma Copa do Mundo. O risco que a gente correu foi muito sério